Música Spiritual means being used to revive a Jam Candidate who went into coma due to exhaustion as a result of long periods of strikes she went through in the course of trying to write the examination. It was around this situation at the National Open University at Kenwa Road, Benin, one of the Jam designated computer-based tech center in Benin. When panicked and angry parents besieged the center in search of their children who had left home in the early hours of the day to sit for the Joint Admission and Maniculation Board exam. The angry parents who were shocked to find their children at the exam center at about 9.30 pm steeped badly with the exam were pained and wondered what has become of the system. They expressed dismay at the alleged nonchalant attitude of the Jam Refuser to do the needful. Instead, they chose to expose innocent and vulnerable children to danger at night. They however called for the scrappy of the new system and reversed back to the pencil-on-paper Jam is not ready for computer-based tests. They are not ready. They should report back to me pen and paper until they are... It's better not that, because Jam is not ready. That's the system... The system is not working. The system is not working. Even my daughter's system is not working. I have been begging one of the officials for HEPA so that the system can work. I said, 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 I said O computador vai ser fechado e ele vai te dizer que você já está subindo e não está subindo. O exames não foram organizadas. Os computadores não estão funcionando. O problema é que ele está funcionando. O sistema não está funcionando como isso antes. O problema é que ele está melhor do que isso. Por que ele está aqui? Ele não está funcionando. Ele não está funcionando, ele está funcionando agora. Os sistemas não funcionando, eles não estão funcionando. E eles estão funcionando. Eu não sei por que Nigeria está sendo usado computadoras. não todos os países do Nigeria estão funcionando. Nós estamos estudando o ensaio. O ensaio está no ensaio. E nós estamos estudando o ensaio. E quando o ensaio é o ensaio, o ensaio foi 3 horas para o 10 minutos. E nós nos tiramos no ensaio. E nós temos 2 minutos antes de nos interrogarmos. Nós estamos estudando o ensaio. Fizemos até o ensaio. O que é isso aqui? Eu tenho um boy que está fechando. Eu tenho certeza que ele está exaustado. Não água, não comida. An oficial de JAM, que spoke off-camera, atribuíde o problema à insociação de a host instituição que, according a ele, assurou o corpo que tudo estava em ordem after que eles estavam pagando heavily para usar o centro. O último bairro de exames, e foi esperto a reunião antes de 12h30. Ferdinand Osokwe, reporting. A Wojno Fechada агred A TIA A TIA F demise A TIA A TIA O que é isso?